Dezenove horas e trinta e oito minutos, dezenove horas e trinta e oito minutos, um abraço pro Kina Mercuri. A gente vai entrar agora na eleição do melhor dirigente dos últimos vinte anos do futebol amador. E eu tenho algumas novidades. Primeira novidade, o Kina Mercuri fez o levantamento das seleções de todos que votaram. Tenho uma curiosidade, que cada dia era um voto. Então na tela, a primeira lista, e eu vou falando aqui, vamos ver, tá vendo? Então, o Betinho do sindicato dos papeleiros, a seleção dele tinha Nardone, Bruno Morales, Renan, Zé Carlos Magro e PC. Juninho, Matheus Garcia e Zanata, Americano, Dega e Caio Tanque. Ao lado, a seleção do Brandão, Nardone, Vinícius Pedalada, Arley, Baiano e PC. Perna, Nenê de Engenheiro Coelho, Cleitinho, Edson Veiga, Dega e Will. Mais à direita, o Brás. A seleção do Brás, Nardone, Romário, Lu, Cleiton e Betinho. Toquinho, Gilberto e Márcio Souza, Americano, Alex e Tiaguinho. Abaixo, a seleção do Carioca, Gelson, Fabinho, Moraes, Fernandão e Betinho. César, Cleitinho e Bruno Sá, Dega, Edson Veiga e Everton Mãozinha. A seleção do Heraldo, Tite e Baquim. Nardone, Vinícius Bovi, Valério, Fernandão e PC. Toquinho, Cleitinho e Matheus Garcia, Dega, Americano e Nenê Tatu. A seleção do Flávio Cavicchia. David, Fabinho Vampeta, Lu, Zé Carlos Gordo e Betinho. Tarcísio, Gilberto e Cebola, Dega, Leiva e Will Cambalhota. A seleção do Reginaldo Savojim. Nardone, Vinícius Pedalada, Nicola, Baiano e PC. Ricardo, Cleitinho, Nenê de Engenheiro Coelho, Alex Dega e Nenê Tatu. O time do Roberto Martins. Gelson, Vinícius Bovi, Leandro, Xuxa e PC. Buiu, Tiaguinho e Matheus Garcia. Curumim, Dega e Jader. E a seleção do Reis. David, Neguitão, Nicola, Fernandão e Zoinho. Flávio, Nenê de Engenheiro Coelho, Gilberto, KT, Dega e Uga Uga. Agora, abaixo a outra imagem, a outra listagem. Nós temos aqui os votos do Wagner Rodrigues, o Admir Nogueira e os meus. A seleção do Wagner. Gelson, Churrasquinho, Fernandão, Xuxa e Betinho. Flávio, Gilmarzinho e Gilberto. Indião, Dega e Queque. A seleção do Admir Nogueira. Nardone, Vinícius Pedalada. Moraes, Xuxa e Betinho. Tarcísio, Matheus Garcia e Márcio Souza. Everton, Mãozinha, Dega e Deguinho. E a minha seleção. Gelson, Neguitão. Moraes, Luiz e Betinho. Toquinho, Matheus Garcia e Bismarck. Americano, Dega e Alex. Ah, a minha é a melhor. 19 horas e 40, tá aí, portanto. As listas, né? Que o Kina Mercuri caprichosamente separou. Então, vamos agora para a votação dos dirigentes, mas tem uma novidade. Se tem a seleção eleita, que é Nardone, Vinícius Pedalada, Lu, Moraes e Betinho, Toquinho, Gilberto, Matheus Garcia, Alex, Americano e Dega. Quem é o técnico desta seleção? Então, eu tive a ideia. Os 11 que foram votados vão escolher o treinador. Aí, eu mandei a mensagem para todos eles. Pelo amor de Deus, não me complica. O Betinho Neves falou, adeus, minha prefeitura. Eu vou ter que escolher um, vou perder voto. Aí, meu Deus, você me complica. Então, na segunda-feira, nós vamos ter o técnico desta seleção. E a ideia foi boa. Boa ideia. Outra ideia, tá? Criamos a medalha dos injustiçados. Essa medalha é importante. E ela é igual à medalha que todos ganharam. Então, aquele apelo popular. Pô, Edmar, faltou aquele. Pô, Edmar, como é que pode você não ter colocado esse? Eu tenho nome que você não colocou, hein? Usou pedalada. Não, eu vou falar para você depois. Eu não vou falar agora. Agora. Não, agora não. Então, eu não sei. Eu gostaria da opinião de vocês. Por exemplo, medalha para os injustiçados. Paraná goleiro. Ah, ele tá chorando até hoje. Foi uma choração aquele dia no Granção Jogo. Eu vou falar para você. Desconcentrou o Paraná no jogo. Então, Paraná, você vai ganhar a medalha dos injustiçados, que é a medalha que tem apelo popular. É a medalha mais importante. É aquele você tá fora da seleção. Mas os caras não concordaram. Outra medalha dos injustiçados. Ele jogou pouco em 20 anos. Mas pelo que jogou, jogou muito. Thier. Zagueiro. Thier. Tá bom? Thier vai ganhar também a medalha dos injustiçados. Terceira medalha. Fábio. Meia do as de ouro. Fábio. Jogou demais. Sim. Tá? Fábio vai ganhar também sua medalha. Quarta medalha. Rodrigão Castelar. Merecidíssimo. Mas, rapaz, o Rodrigão é jogado eterno. Rodrigão Castelar. Pelo popular. Lembrava o Zidane jogando, né? Não, isso daí. Ele, ele, eu vou falar para você. E agora, para mim, a mais injustiçada de todas. Eu não me perdoe de não colocar essa pessoa na seleção. Célia Doron. A dona Célia como dirigente. Então, vai ganhar a medalha dos injustiçados também. Merecida. Merecidíssima. Dona Célia, Rodrigão Castelar, Fábio, Thier e Paraná. E a última, Zou Pedalada. Ah, e é mais do que merecido. Zou Pedalada vai ganhar sua medalha. Simbólica. Eu vou pedir para você. Simbólica. Eu vou pedir uma coisa para você. Recorta isso. Tá. Que é, no mínimo, todo dia. Eu recebo 200 mensagens sobre isso. Tá, Zou Pedalada. Por favor. A sexta. Vamos, então, começar, Titi, meus amigos, por ordem alfabética. Quem foi para você o melhor dirigente dos últimos 20 anos do futebol amador de Limeira? E eu começo com o Betinho do Sindicato dos Papeleiros, porque são os 10 treinadores que vão ganhar a medalha do Grupo Romarelo. Betinho, Brandão, Brás, Carioca, Heraldo, Baquim, Flávio Cavique, Ajuarez, Virgílio, Reginaldo Savogim, Roberto Martins e Sebastião Reis. Todos esses com peso 1. O voto do Wagner Rodrigues vale 2, o meu vale 2 e do Ademir Nogueira vale 2. Se empatar, a nossa Rainha Elizabeth Tatinha Tiriaco vai desempatar. Tá bom? Deixa eu perguntar por que Rainha Elizabeth. Pelo tempo de imprensa, não sei por que eu falei Rainha Elizabeth e pegou. Vamos lá, então, Titi. O primeiro voto é dele, Betinho do Sindicato dos Papeleiros. Quem para você for o melhor dirigente, Betinho? Um grande abraço, boa noite, meu amigo. Boa noite, Edmar, boa noite a todos. Bom, meu dirigente não pode ser outro, senão o Clodoaldo do Belinho Neto. Um cara batalhador, um amante do futebol. Presidente, um abraço e é você, meu dirigente. Fica com Deus aí. Perfeitamente, Betinho do Sindicato dos Papeleiros abrindo a eleição e votando nele Clodoaldo, Clodoaldo, pai do Rafael Goleiro. Tem muita participação do Belinho Neto, um gigante do nosso amador, Clodoaldo, rei do Pantanal. Ele gostou de ir lá, não sai de lá agora, né? Ah, moleque, você achou a Juma lá, né? 19h45, vamos com o voto dele, Brandão, meu querido. Brandão, boa noite, seu voto. E os meus dirigentes não poderiam ser diferentes. É o meu grande amigo, irmão, de longas datas. E o Daniel, que cresceu com a gente ali também, meu irmão. Aí nos fortalecemos no Nova Itália. É o Rodrigo Serquiário e Daniel Castelon. Com certeza, bota feras nisso, o Rodrigão Serquiário, eterno presidente do Nova Itália. E o Daniel Castelon, que atualmente é o presidente da Liga Desportiva Limeirense. Eu estendo também o Rafael, irmão do Daniel, que sempre lutou pelo Nova Itália. Então, um voto para o Clodoaldo e um voto para a dupla Rodrigo Serquiário e Daniel Castelon. Ora, em vez dele, Brás, para quem você vota. Brás, meu amigo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Edmar. O meu dirigente aqui no futebol de Limeira, no Amador, é o Eurico Miranda. O famoso Dudu. Ele trabalha, o que ele faz aqui no Amador de Limeira. É o outro também gigante que leva o time para frente. Eu falo que esses apelidos pegam, cara. Dudu Baltzarelli, o Eurico Miranda do futebol amador, ganha o voto do Brás. Então, um voto para o Clodoaldo, um para Rodrigo Serquiário e Daniel Castelon. Um voto para Dudu Baltzarelli ou Eurico Miranda. Carioca, eu gostaria de ouvi-lo. Quem para você foi o melhor dirigente? Carioca, boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite, amigo. O meu dirigente é o Adelino porque foi o cara que praticamente abriu as portas para mim. Fui campeão do time dele e meu dirigente é o Adelino. Muito obrigado, Carioca Delino, pai do Gerivaldo, eterno presidente do Rio Negro. Aliás, o Rio Negro tinha que voltar, né, Luciano Trevisol? Muito tem parado. O Rio Negro é um time tradicional. Time que honrava aquele uniforme bonito. Branco e preto, né? Quando se sentia o parecido do Rio Preto, mas nas cores do branco e preto. Não tem que voltar, time tradicional do futebol amador, né? Com certeza, então, olha, tudo empatado. Includo Aldo um voto, Rodrigo Serquiari um voto, Dudu Baltzarelli um voto e Adelino um voto. Agora, ao invés dele, o Tite do futebol amador, Heraldo Baquim. Boa noite, Heraldo. Olá, Edmar Ferreira e amigos. Concluindo a minha votação aí da seleção do Campeonato Amador de Limeira dos últimos anos, vem agora a posição de dirigente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários dirigentes, todos eles muito focados no time, mas eu acho que cabe aqui uma homenagem àquele que deixou sua marca no Campeonato Amador. Obstinado pelo seu time, não medir esforços para trazer os melhores jogadores, vai deixar muitas saudades, né? Já deixou muitas saudades no Amador. Meu voto é para o Chicão, que infelizmente nos deixou recentemente, mas seria para mim o melhor dirigente que nós tivemos nos últimos anos. Obrigado, Heraldo Baquim. Chicão recebendo o seu primeiro voto. Um abraço aí de cima, meu querido Chicão, eterno presidente do Santa Cruz. Flávio Cavicchia, o seu voto, meu amigo. Quem for o melhor dirigente? Boa noite, Flávio. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos aí. O meu voto para o melhor dirigente de todos os tempos aí do Campeonato Amador vai para o Chicão, por tudo que ele representou, não só para o Santa Cruz, mas para o Campeonato Amador de Limeira, com sua liderança, com sua dedicação. Eu acho que foi um exemplo para todos nós que estamos envolvidos aí. Então, meu voto vai para o Chicão. Valeu, obrigado, Flávio Cavicchia. E você viu, né? Ouviu aquela porquinha. Ao fundo, autoelétrica Cavicchia. Vamos lá, então, o nosso Deseu Washington. É, moleque. O mais estiloso dos treinadores. Juarez Virgílio, nosso Deseu Washington. Boa noite. O seu voto, Juarez. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos. O meu presidente é o Eurico Miranda, do Futebol Amador de Limeira. O Dudu, que ele é gigante. Ele é o maior. Ele é grande. Ele sabe. Eurico Miranda de novo, rapaz. Eu falo. Dudu Balti Sarela empata com o Chicão. Dois votos para Dudu Balti Sarela e dois votos para Chicão. Reginaldo Sabogim, o seu voto apertou. Chamo Sabogim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Edmar. Boa noite, amigos. A dupla dirigente meu é Daniel Castelon e Rodrigo Serquiari. Onde já trabalhei muito tempo no Nova Itália na minha primeira passagem. Nunca trabalhei com uma diretoria tão forte como esses dois, que sempre me deu o respaldo. A escalação você faz, aqui atrás você tem nosso respaldo. E isso é muito importante dentro do Campeonato Amador. Como eles falam, aqui com nós começou, vai até o fim. Que legal. Belo depoimento do Rodrigo, do nosso querido Reginaldo Sabogim, falando do Rodrigão Serquiari e também do Daniel Castelon. Então empata a dupla Rodrigo e Daniel, empatando com Dudu Balti Sarelli e Chicão. Agora ele, Roberto Martins. Ficou fácil, né? Esse voto do luxo aí. Esse é fácil, mas a justificativa emociona. Boa noite. O nosso patrono da medalha do Grupo Romarelo, o luxo, Roberto Martins. Boa noite, Edmar. Bom, agora talvez uma das partes difíceis é você nomear um dirigente. Eu considero todos os dirigentes do Campeonato Amador que são mártires, né? Você levantar cedo, ir atrás de jogadores, organizar tudo no final de semana. Na segunda-feira, lavar o uniforme para o próximo jogo. Enfim, são os carregadores de piano desse Campeonato Amador. E eu não poderia deixar de citar o Chicão. O Chicão viveu o Santa Cruz. A vida do Chicão se misturou com o Santa Cruz. Ninguém conhece o Chicão. Conhece o Chicão do Santa Cruz, né? Então o Santa Cruz era a casa do Chicão, era a vida do Chicão, era a família do Chicão. O Chicão respirava Santa Cruz. Infelizmente, veio a falecer, não tem como dar uma medalha, mas ele ficaria muito satisfeito. Mas lá de cima, ele vai estar vendo essa grande festa aí. Então o meu voto vai para o Chicão. Perfeito, Roberto Martins. Chicão passa à frente. Três votos para o Chicão, dois para Dudu Baltzarelli, dois para Rodrigo Serchiari e Daniel Castelon. Completando os dez treinadores, Sebastião Reis. Para quem é o seu voto, quem foi o melhor dirigente dos últimos 20 anos do Amador? Boa noite, Reis. Boa noite, demais. Meu dirigente é o Chicão do Santa Cruz. Homenagem a ele, que foi um cara sincero. Sempre legal comigo nas palavras e na decisão. Que Deus o tenha, que dê um bom lugar para ele. Bonitas palavras, meu grande amigo Reis. Quatro votos para Chicão, que dispara na liderança. Agora, os votos que valem dois, tá bom? E a gente começa com o Wagner Rodrigues. Foi o ano do Wagner Rodrigues, no nosso futebol Amador. Wagner, grande abraço, boa noite. Quem foi para você o melhor dirigente? E aí, dirigente de mar, não posso deixar de citar o Clodoaldo Raimundo. Clodoaldo fez e faz muito pelo nosso campeonato Amador ainda. Um grande guerreiro. Espero aí que o Clodoaldo ganhe entre os diretores. Porque o que esse cara já fez pelo Amador nos últimos 20 anos, não se fala. E continua fazendo. É um guerreiro do nosso Amadorzão aí. Clodoaldo Raimundo. Muito obrigado, Wagner Rodrigues. Clodoaldo, voto vale dois do Wagner. Ele chega a três pontos. Com quatro, Chicão. Com dois, Rodrigo Serchiari e Daniel Castelão. Dois para Dudu Balzarelli. Um voto para o Adelino. Eu vou deixar eu por último. Admir Nogueira. A nossa enciclopédia viva do esporte. Boa noite para você. Quem foi o melhor dirigente dos últimos 20 anos? Amigos, Edmar Ferreira, antes de mais nada agradecer a sua escolha no meu nome para poder colaborar com a seleção de Limeira dos últimos 20 anos do Campeonato Amador de Limeira. E vamos agora então encerrar a nossa participação escolhendo o dirigente. Eu fico com o Orsedo Silva, o tradicional e conhecido Inhão do Centro Rural de Limeira. Um abraço, amigos. Espero que tenha colaborado para essa escolha. Um abraço. Valeu, muito obrigado, Admir Nogueira. E cabe a mim a decisão do melhor dirigente dos últimos 20 anos. Eu acho que merecidamente, merecidamente, o Chicão vai levar essa medalha de melhor dirigente dos últimos 20 anos. Mas eu, o meu interior, sabe? Aquele cara que acompanha há 20 anos o futebol amador. Eu não posso, eu gostaria muito de votar no Chicão. Porque eu acho que, em memória, por tudo que ele fez pelo Santa Cruz. Mas nesta listagem, se eu votar no Chicão, eu vou estar cometendo uma injustiça comigo. Na minha opinião, o cara que mais dificuldade teve e manteve o time que tinha poucos patrocinadores e os jogadores que jogavam, pra ele, jogavam por amor. Era muito difícil você reunir um time e jogar tão longe, lá no Tabajara. Então, o campeonato amador ia pro Tabajara e a gente via o quanto o Chiquinho, o maestro, lutava pelo misto Tabajara. Ele, a dona Edna, ui, arrepia, rapaz. Pãozinho com presunto e queijo, manteiga, suco, uniforme, passadinho, bonitinho. Sem glamour, sem gente apoiando. Era a família do Chiquinho. Chiquinho, dona Edna, nenê Gilmarzinho. Então, eu cometeria uma injustiça comigo se o meu voto não fosse pro Chiquinho Maestro. Não vai alterar absolutamente nada na eleição. Meu voto vale dois, ele ganha dois pontos. Só eu votei no Chiquinho Maestro. Mas, na minha cabeça, o maior dirigente do futebol amador dos últimos 20 anos foi o Chiquinho Maestro do misto Tabajara. Por todas as dificuldades. Mas, eu volto a dizer, não altera em nada. Merecida medalha pro Chicão. Eterno presidente do Santa Cruz. Mas, pra mim, Chiquinho Maestro. Então, foto do nosso Chicão, eleito o melhor dirigente do futebol amador de Limeira. Certo? Certo. Mais do que merecido. Tive o prazer de trabalhar muitas vezes com o Chicão. Joguei no Santa Cruz. Depois, trabalhando durante 20 anos na arbitragem. Muitos jogos, muitos, muitos jogos mesmo no Santa Cruz. Chicão sempre tratando bem. Sempre educado. Sempre organizado. Mais do que merecido. É um cara que se deu a vida pelo Santa Cruz. Se deu a vida pelo amador de Limeira. Muito justo. E muito justo que você falou também do Chiquinho. Muito, muito, muito. Conversei com o Gilmarzinho essa semana. Até falei que venho vindo aqui. Mandou um abraço pra você. Gilmarzinho maravilhoso. Gente boa demais. A mãe dele também. Ah, mas eu tô aliviado. Eu tinha que votar no Chiquinho. Eu ia cometer uma injustiça se eu não votasse nele. Eu acompanhei muito o misto do Tabajara. Tá certo. Que triste quando o Tabajara fechou. Que não existiu mais aquele estádio. A gente falava que na lateral, você tem que pegar moto pra ir na linha de fundo e cruzar. Tão grande que era o campo do Tabajara. Teve uma época que o misto jogava o primeiro jogo e o Santa Cruz o segundo. Isso. No outro domingo era o contrário. Isso. Então era isso que acontecia, né? Trevisão. Não, perfeita a sua colocação falando do Chiquinho. Ele reformou o vestiário do Tabajara. Uma época eu joguei o time de sábado lá, às duas horas, chamava Verão. Que era da Vila Cruz. Tinha primavera e verão. E quando o Chiquinho começou a tomar conta, lá ficou perfeito. Ah, e o... O gramado, né? Vestiário, reformou tudo. Sensacional. E o misto chegou em final de Copa Gazeta, né? Sim. Com o time de quatro. Com o time humilde, né? Contra o Santa Cruz. Com o pessoal que começou lá no Giba, com o Lemão Bundudo. Isso. Nenê, Gilmarzinho. Perfeito a sua colocação e lembrança, né? Valeu. E o Chicão, seria ele mesmo.